Se o azul do céu esmorecer, e a alegria da terra vendecer, Não importa, querida, viverei do nosso amor, Se tu és o sol dos dias meios, E os meus sonhos sempre foram Deus. Não importa, querida, o amor das dores dessa vida, Um punhado de estrelas do infinito irei buscar, E aos teus pés espalhar. Não importa, querida, o amor das dores dessa vida, E aos teus pés espalhar. Não importa, querida, o amor das dores dessa vida, E aos teus pés espalhar. Se distante, a morte te encontrar. Não importa, querida, porque eu morrei também, Quando enfim a vida terminar, E aos teus pés espalhar. E aos teus pés espalhar. Não importa, querida, o amor das dores dessa vida, E aos teus pés espalhar. E aos teus pés espalhar. E aos teus pés espalhar. Amém. Amém.